Queria também ter varonho, love and fuck Rapaziada, iniciando mais um vídeo com o Caio Iniciando mais um vídeo no canal aqui com ele Caio foi foda Que é isso, Juninho? Caralho, Ria! Brotou Enfim, iniciando mais um vídeo Onde eu vou apresentar pra vocês o namorado da Blaya O namorado da Blaya? Mostra aí a foto Do seu namorado Ah, dos meus namorados? Dos seus namorados Calma aí, deixa eu ver A pergunta é, o Iago é um dos? Integrante da mansão 021 Resumiu O moleque é malandro, né? Já sai fora das perguntas Rapaziada, o Iago falou que eu faço umas perguntas Que é meio difícil de sair delas Aí eu já fiz uma primeira com ele aqui Mas era pro Caio Ah, então tá bom, desculpa Pra mim não Pro Caio Era pro Caio Que namorada, moleque? Caralho Caralho Posso te apresentar minhas amigas ali? Raposinha e Paola Encosta ali Beijinho no rosto, pá De novo? Mas no vídeo No vídeo, pá Educação Eu não falei com você, né? Paola Falei não? Não Então, pô Não, mas como elas é mais desenrolada Vai lá, Paola Complementar ele lá Senta aqui no meio delas Tá com medo delas, hein? Tá acanhado Tá, se sentir que você tá um pouco Tu que tá acanhado e tá jogando pra cima de mim Lógico Que tem duas boas Não, mas aí te chamou pra sentar agora Pô, tô confortável Vem cá Tá negando a massagem? Tá negando a massagem Dá uma pobreza Não tem uma massagem muito boa Mas tu tá louco, né? Melhor que fica aqui, né, Caí? Ah, tá Azul Tadinha dela Tenta aqui Caí que falou, tá falando Ela só quer fazer uma massaginha Vai lá, vai lá Uma massagem Aqui assim, né? É Não, vai fazer massagem aonde? Não, na minha perna Minha perna Vai É bom que eu já tô meio cansado mesmo Não, aperta mais forte, né? Vai, Bray, também Agarra aí do outro lado Aí Minha amiga Vai, Rapuzinha Passa a unha assim No cabelo dele assim, ó Caralho Quase a copiola Aí, Caí Tá boa a massagem? Mal mesmo Pode melhorar? Tá bom pra caralho Tá ótima O corpo chega a estar ficando leve Solto Aí, viu? Eu não tô dando até soltinho Você ia ficar ali na parede? É, eu ia fazer Eu já era, viu? Eu já ia estar assim Eu tô dormindo Aí, Juninho Quer ganhar uma massagem? Aí, massagem De graça Deixa eu pular daí, amor Amor, como que tu tá? Tá bem? Tá gostosinha, hein? Caralho Bora Faz uma massagem Dele Hoje mais tarde Dele Ai, tá lindo Não, tem que ser uma em cada, pô Vai na outra agora, Linho Vai na perna Vai na perna Que isso Assim, eu não vou casar Vamos casar Puta, esperando o que, Blá? Vai na perna Olha que folgado Oi, Yago Oi, Yago Qual perna você quer? Oi, Yago Qual perna você quer? Olha lá, Yago Porra, tem uma aqui Oi, Yago Alba Tu tem ciúme de a Blá Fazer uma massagem aqui? Caramba, mano Para aí Leve as bancas, cara Ai, tô correndo Fazer uma massagem Não, mano Não tô afim, não Suave Depois você vem chorando pra mim E pedindo conselho Iiiiiiii Conselho do que, Juni? Ela pede? Do que, né? Do mano, pô Do Yago? Do Yago? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de usar? Perfume dele? Mano, para, mano Você tá falha doido Falando mentira Mano, você me conhece? Você acha que eu vou Me render assim pra homem? Não sei Tá mentindo, Juni Ou tá falando a verdade? Juni, sinceridade agora Apaixonada no Yago Porra Tá não? Manda o papo reto Tá, tá Porra Você pode mostrar Sua conversa com o Yago Pro público? No WhatsApp? Não, mano É privacidade, né? Do Natal É, é muito errado Natal Oh, nada a ver, mano Teve testão no Natal, Lays? Acho que teve, meu Caraca! Não, mano Não chapa nisso, não Pelo amor de Deus Isso aí vai virar bom Negócio nada a ver, mano O Juni falou Que a Blaya tá mega apaixonada no Yago E tá querendo dar um perfume pra ele Tá precisando, fala Meu Phantom acabou Phantom, olha Descobrimos Mas eu não queria receber nada Phantom Robozinho É aquele perfume Que é robô, tá ligado? Vai ficar sem Ele anda o perfume É, e aproveitando Já que o Juni falou de robô Fala, Juni O que você soltou lá no seu perfil, moleque? É, pode querer Rapaziada Soltei lá no meu perfil Robozinho Daí, ó Do site da Estrela Bet É macho Então corre lá no perfil do Juni Já corre lá pra garantir Clica no linkzinho do Juni Pra ele 28,99, rapaziada Tá baratinho Vambora Olha lá, o Rastinha tá jogando Olha lá, os caras fazendo o dinheirinho dele Gastei Ó, gastei 250 no mercado e recuperei Já era, moleque É, aquele filho Ó, Phantom Juninho ganhou a massagem Caio ganhou a massagem e já saiu fora Iago vai ganhar um Phantom Acabou E o mundo está acabando É nóis Aí, ó Primeiro vídeo que o Barano puxou no meu canal 216 mil O cara é bravo, não tem jeito Fala, tropinha Canal do RD Essas daqui são algumas das placas Que eu pedi Fora as que eu não pedi ainda Tenho mais umas 6, eu acho Pra pedir Que eu não pedi ainda E aqui é um dos influencers que eu ajudei Tá com quantos inscritos lá no seu canal? 76 mil seguidores Qual que é o seu vídeo que mais bateu? É, NZ beijou ela Deu quanto? 700 mil Quanto você já pegou de dinheiro do YouTube? Ixi Uns 15 mil Com quantos anos você tem? 17 Quantos inscritos você tá? 70 Minhas dicas valeram a pena? Lógico Os incentivos valeram a pena? Lógico Ó, e olha se eu tivesse mais foco Como você falava Ter foco, ter foco Eu não tive o foco tipo o que você falou Mas eu tentei, tipo, né? Faltou a constância sua Faltou você Mais de você, não de mim É, faltou mais de mim, tá ligado? Você fez sua parte Você descobriu alguma coisa? Nada, nada Então já era E nem pegou nada do meu dinheiro Quantos inscritos no canal? Rapaziada 172 mil inscritos Isso foi coisa de menos de 3 meses Eu estarei um vídeo de 11 milhões Tem vídeo de 200 mil 300 mil Graças às dicas do barulho que ele me deu Então vambora Ele me ajudou muito com o meu canal Hoje eu recebo Com 16 anos Eu recebo muito mais que um salário mínimo Eu recebo por dólar do YouTube Tem o meu canal monetizado E vocês podem também É só vocês seguirem os conselhos dele As táticas As estratégias É só prestar atenção Se você quer Você consegue E ele me ajudou muito A crescer o meu nome De loirinha De estar Dois canais no YouTube Graças ao Barone Eu trabalho Da onde eu quiser Ganho dinheiro com o meu celular Porque ele me passou Todas as dicas Que ele sabe Que ele usou Para mudar de vida O primeiro canal Ele fez para mim Porque eu não queria trabalhar Para os outros E ele falou Esse canal vai ser nosso Eu vou te ensinar Só que eu aprendi Tão rápido Com a dica que ele me passou Que ele deu o canal para mim O canal está com 245 mil inscritos Recebo dinheiro de vídeo Até hoje Mesmo sem postar nada E aí eu resolvi criar Um canal sozinha Para ver Seguindo tudo que ele me passou E mesmo sem postar nada Meu canal cresce Sem nada Está com 118 mil E de vez em quando Eu posto uns vídeos Que me dá retorno Que me dá dinheiro Hoje graças ao Barone Eu trabalho E vivo da internet Se eu quiser Ganhar dinheiro com o YouTube Eu ganho Se eu quiser ganhar dinheiro Com o Instagram Eu ganho Porque o Barone me ensinou Tudo que ele sabe Tudo que ele aplica Para mudar de vida Eu sou a Mari Becker Eu tenho 14 anos E há um ano atrás O Barone me deu uma oportunidade E me ensinou A trabalhar com a internet E hoje Graças a ele E graças a internet também Estou realizando vários sonhos meus Fazendo várias vontades Que antes eu não podia E hoje eu posso Eu vi uma personagem Eu vi uma personagem muito forte No canal E é uma coisa que eu nunca imaginava Hoje em dia Tem tipo milhares de vídeos Milhões de visualizações Teles Esse personagem aqui Vocês conhecem Que eu sou goidinha Entendeu? Sou vida louca É um personagem Eu gosto de trazer entretenimento Esse tipo de entretenimento Para vocês Me dei bem nesse personagem Fiquei Eu já me sustento sozinha Graças à internet Entendeu? Eu ajudo minha família É o que é a coisa Mais motivante do mundo Eu vou pra rua É muita gente Muita gente me reconhecendo Pedindo pra tirar foto Hoje em dia 200 mil seguidores no Instagram Vocês tem noção Que é 200 mil É um orgulho que eu sempre sonhei E tá acontecendo Então pra mim É a coisa mais valiosa do mundo Queria também ter Barone Love Fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no dia salto Chume nóis